Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um dia do nosso Desafio Detox, Arte de Viver. Depois de alguns poucos dias de meditação, yoga, um pouco de conhecimento, várias pessoas já vêm compartilhando com a gente que se sentem diferentes, mais leves, com mais energia. E eu espero, sinceramente, que esse seja o seu caso. Então, vamos a mais um dia compartilhando mais algumas dicas, levando a nossa atenção a alguns detalhes muito importantes e que podem fazer toda a diferença na nossa vida. E a gente vai fazer um pouquinho mais de yoga com a Bruna, e a gente vai compartilhar mais uma dica, uma receita ayurvédica muito bacana. Então, ao longo desses dias, a gente tem falado sobre a respiração, a importância e o poder da respiração no processo de detox do corpo e da mente, falamos sobre o sono, a qualidade, a quantidade. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais na alimentação. Então, a gente já vem falando sobre a alimentação ao longo desses dias, mas eu gostaria de frisar com vocês alguns aspectos muito importantes. A alimentação, como uma das fontes mais importantes de energia, de prana para o ser humano, ela é uma daquelas também bastante negligenciadas. Quantas vezes a gente para para observar a quantidade, a combinação, as nossas escolhas ao longo do dia? Então, a gente acaba pecando pelo consumo de alimentos que não são apropriados à nossa constituição, ou o excesso na quantidade, ou a gente não respeita o intervalo entre as refeições, sobrecarregando o sistema digestivo. Então, quando a gente fala de comida, de alimentação, é muito importante que a gente tenha em mente três palavrinhas em sânscrito que são muito importantes. Uma delas é prana, que você já sabe que é energia vital. A outra é agne, que é o fogo digestivo, que nos permite processar esse alimento. E o outro é ama, que é o alimento não digerido. É aquilo que gera toxina e que acumula detritos no nosso corpo, nas células, enfim. E que vão gerar desequilíbrios, como constipação, como questões digestivas complexas, e que podem, no longo prazo, virar doenças mais graves. Então, se a gente observar, a comida que a gente ingere não alimenta só o nosso corpo. A qualidade desse alimento também alimenta a qualidade da nossa mente e, em função disso, as nossas emoções. Ou seja, quando a gente se alimenta, a gente se alimenta para o corpo, para a mente, e também a gente está contribuindo com as emoções que virão a partir daí. Então, observem que o alimento, ele não nos traz apenas minerais, ou vitaminas, fibras, aminoácidos, enfim, proteínas, carboidratos. Todas essas questões que são super importantes numa alimentação balanceada. Mas o prana talvez seja um dos fatores mais importantes. Então, o alimento que a gente consome nos traz minerais, vitaminas, aminoácidos, carboidratos, enfim. Todos esses elementos que são tão necessários para a sobrevivência do organismo. Mas a gente não pode esquecer que existe uma coisa associada ao alimento que é o prana, que é a energia vital. Então, muitas vezes você está se alimentando de carboidrato e aminoácido, mas aquele alimento específico, talvez por ser ultraprocessado, ou enfim, não ser um alimento fresco, ele não traz prana, energia vital. Então, você alimenta o corpo físico, mas não alimenta a mente. E a nossa mente muitas vezes fica letárgica, ou fica pegajosa, deprimida, negativa, em função da nossa alimentação. Então, é muito importante que a gente faça escolhas que nos permitam não só alimentar o corpo físico, e o alimento também é um prazer, e não só nos fazer felizes, mas alimentos que nos tragam energia vital. E esses são os alimentos que nós intuitivamente sabemos. São os frescos, legumes, verduras, frutas da estação, comida preparada no dia, se possível. A gente precisa evitar a todo custo, comida processada, ultraprocessada, os embutidos, as carnes em excesso, excesso de açúcar. Então, todos esses, digamos, males da alimentação contemporânea, que a gente sabe que não são bacanas para nós, mas que a gente acaba escorregando, ou por falta de tempo, ou por falta de consciência. Então, o que acontece é que esses alimentos, muitas vezes, eles, ao invés de nos trazerem energia, eles roubam a energia vital, porque eles demandam do organismo muito mais energia para serem processados e expelidos, e retirados do organismo, do que a energia que eles nos proporcionam ao serem ingeridos. E aí a gente entra no conceito de ama, que vocês já sabem, que é aquele alimento que não foi devidamente digerido, e que, por isso, vai gerar toxinas no nosso organismo. E essas toxinas são o motivo pelo qual a gente está aqui propondo um desafio detox, porque são essas toxinas que nos adoecem. Então, para que a gente tenha uma boa digestão desse alimento, que foi agora escolhido com um pouco mais de consciência, um pouco mais de critério, é muito importante que a gente também cuide do agne, que é o nosso fogo digestivo, que é a nossa habilidade de processar tudo isso. Então, por isso, a dica de hoje é um chá bacana para a digestão, que vai ser muito bom para apoiar o seu agne nesse processo digestivo. E você vai ter a receita, as quantidades, essas ervas são combinadas de uma forma muito simples, como tudo que a gente faz aqui. São fáceis, você vai ter a mão em casa, ou comprar facilmente no mercado. É mais uma questão, novamente, de consciência e hábito. Então, usufrua dessa receita para ajudar o seu fogo digestivo, o seu processo digestivo, que, de novo, com base em uma melhor escolha, na quantidade apropriada, respeitando o intervalo entre as refeições, vai ajudar a não gerar ama no seu sistema. E aí, a gente, por cima disso, ainda fortalece o agne, que é o nosso fogo digestivo. Ok? Então, é isso. E a gente vai fazer um pouco de yoga com a Bruna. Ela vai nos ensinar algumas posturas, algumas dicas para ajudar o fortalecimento do agne. E depois a gente vai meditar juntos. Até já! Bem-vindos ao quinto dia do Desafio da Tóxica. Uma grande alegria, novamente, estar com vocês para a nossa aula de yoga. São diversos comentários. E se você não conseguir fazer alguma das posturas, não se preocupe, está tudo bem. Atenente, siga no seu ritmo e adapte o quanto for necessário. Hoje, faremos algo para trabalhar e ativar o nosso fogo digestivo. Aprenderemos uma sequência de 12 posturas, que é uma prática por si só. Ela ativa essa região do nosso corpo, onde está o nosso plexo solar. Vamos aprender hoje a sequência da saudação ao sol. E vamos começar de pé. A gente começa de pé, soltando bem o nosso corpo. Sacode bem livre do seu jeito. Se diverte um pouquinho, solta seu quadrinho, solta o pescoço, solta bem os braços. Todo corpo ativa aí. Fazer articulações. Pode dar mais pontinhos, uns colinhos. Começa bem solto, bem divertido. Se quiser colocar uma música. Para a gente ativar e começar a sequência de saudação ao sol. Você pode ir na frente do seu tapetinho. Vai precisar de um pouquinho de espaço atrás. Fazendo as mãos aqui na primeira postura. Vem e vem seus pés no chão. Relaxa dos ombros e rostas. Inspira. Vai com os braços lá em cima, abrindo o peito. Vai alongando os braços, as suas costas. Soltando o ar. Vai lá na frente. E lá embaixo. Relaxa todo o seu tronco para baixo. Deixe aqui os pés, o seu pescoço, os seus ombros. Pode flexionar um pouquinho os seus joelhos. E o quanto for necessário, quando você apoiar as suas mãos ao lado dos pés. Apoia firme e vamos levar o seu pé direito atrás. Joelho no chão. Dorso do pé no chão. Abrindo aqui o peito, olhando lá para frente. Traz o peso um pouquinho mais para a perna da frente. Nosso joelho procura ficar na linha do calcanhar. E agora, firma bem as mãos no chão. A ponta do pé lá atrás. Tirando o joelho, vamos levar o pé esquerdo na prancha. Sustentando aí o nosso corpo. Os joelhos vão apoiar o chão. A gente vai descer o queixo e o peito no chão. O quadril fica um pouquinho para cima. Olhar lá na linha do horizonte. Descer o seu quadril. Esticando as pernas para trás. Inspira e sobe o peito. Empurrando, deixando a pedra no chão e os ombros apastados das orelhas. Vamos desvagar descer um pouquinho, apoiando a ponta dos pés lá atrás. E vamos empurrar firme o chão. Subindo o quadril. Afundando o peito. E aqui você pode ajustar, dando um ou dois passinhos à frente. Soltando o postinho das suas pernas. A gente vai tirar nosso pé direito. Você dá um impulso aqui para frente. Entre as mãos. Ou o quanto você conseguir. E traga ele para frente. Seja com a ajuda das mãos. Joelho esquerdo aqui no chão. Você vai apoiar a ponta do pé esquerdo para trás. Traz o seu pé esquerdo. Relaxa. Que bom, você troca. E a gente vai esticar os braços à frente. Inspirou, subiu. Retornando lá para cima, abrindo o peito. Expirou, desceu. Fizemos bem devagar cada postura. E a gente vai começar com a perna esquerda agora. Um pouquinho mais dinâmico, observando a nossa respiração. Postura 1. Inspira e solte todo o ar. Inspira 2. Lá em cima. Expira 3. Lá embaixo. E a gente vai inspirar. Pena esquerda vai lá atrás. Põe o joelho. Abre o peito aqui na frente. Lembrando o joelho da frente na linha do calcanhar. Ou não deixe que passe da linha do seu pé. Nós vamos segurar um pouquinho o ar na prancha. E a gente já vai soltar para oito apoio. Descendo o nosso joelho, o queixo e o peito no chão. Deixe alongar a garganta. E ao inspirar, a gente relaxa as pernas e a gente expira só para o tronco. Sete. Apoiou o pé lá atrás. Expira. Oito. Novamente, se precisar, ajuste. E a perna esquerda vai vir aqui para frente. Inspira. Nove. Expira. Dez. Trazendo a perna direita. Inspirou, subiu. Onze. E aí, expirou. Desceu. Doze. E relaxa. Solta um pouquinho no seu corpo de novo. Vamos para mais uma rodada. Isso que a gente completou, primeiro com a direita, depois com a esquerda. Fez um ciclo. Vamos fazer mais um, começando com a direita. Inspira, solta todo o ar. Um. Inspira lá em cima. Dois. Expira. Três. Inspirou, direita. Quatro. Segurou. Cinco. Expira. Expira o ar. Seis. Inspira. Sete. Expira. Oito. Faça algumas respirações aí. Inspira. Nove. Direita. Expira. Dez. Esquerda. Inspira. Subiu. Onze. Expira. Doze. Mãos aqui na frente do peito. Solte todo o ar. Um. Inspira. Dois. Expira. Inspira. Quatro. Esquerda. Segura o ar. Segura. Dois. Dois. Inspira. Seis. Inspira. Sete. Inspira. Oito. Inspira. Treta. Nove. Expira. Dez. Inspira. Onde. Inspira. Doze. Sobe um pouquinho mais. Feche os olhos. Mantendo seus pés firmes na largura do seu quadrinho. Perceba aí o seu coração. As batidas. A sua respiração. A sua respiração. Seu corpo. Descansamento. A sua respiração. Tentamente voltando a abrir os olhos, mas vamos me sentar, novamente fecha os olhos, ouve mais algumas respirações profundas, se desejar soltar um pouquinho mais alguma parte do seu corpo, pode fazer suaves movimentos. Se acomodar confortavelmente é meditarmos. Estrela de Davi, talvez você já tenha visto, tem um triângulo apontando para cima e um outro triângulo apontando para baixo. Essa é a Estrela de Davi, o que ela indica? Há energia que vai para cima e há outro tipo de energia que te puxa para baixo. Vamos sentar com as costas retas, o corpo relaxado e os olhos fechados. Vamos tomar uma respiração profunda, segura o ar e deixe ir. Primeiro, vamos honrar nosso próprio corpo, um presente precioso dado a nós pela natureza. Você está sentado confortávelmente em uma cadeira ou no chão e com 100% atenção no seu corpo. seu corpo é levantado bem junto ao chão pela força gravitacional. Tome consciência da força gravitacional, que basicamente é o seu peso, é o que está mantendo seu corpo no chão. o nosso corpo é levantado pelo chão pela força de glúte, que o que está mantendo seu corpo no chão, é o que está mantendo seu corpo no chão. O que o que está mantendo seu corpo no chão, é o que está mantendo seu corpo no chão. O que está mantendo seu corpo, é o que está mantendo seu corpo, é o que está mantendo seu corpo no chão. O que está mantendo seu corpo no chão, é o que está mantendo seu corpo, é o que está mantendo seu corpo. A força gravitacional, que ela não é vista, está mantendo você no chão. Sem ela, o seu corpo estaria voando. Sinta a energia que está te puxando em direção ao chão. Todo ser humano é feito dessa energia dual, do Yin e Yang, a energia do feminino, do masculino. Essa energia da Mãe Terra, é a Mãe Terra que está te segurando firme. Vamos apenas prestar atenção a essa força da natureza. Vamos apenas prestar atenção a essa força da natureza. A água flui com menos resistência. A água flui com menos resistência. A água flui com pouca resistência. A água flui com menos 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 resistência. O corpo é feito de ambos, do elemento terra e água, que são de natureza feminina. Agora, vamos nos atentar aos elementos masculinos, o fogo e o ar, assim como o fogo. Nossa consciência, nossa mente, é como o ar e o elemento fogo. Ela se eleva. Nós temos o fogo ou energia em nós, nosso corpo. E é por isso que nós podemos desafiar a gravidade, se levantar, caminhar. É por isso, pelo elemento fogo e ar dentro de nós. Vamos ter apenas uma intenção de se levantar, sem se levantar realmente. Só a sensação, a intenção de se levantar é ir, note como o corpo se sente mais leve. A energia começa a se mover para cima de cada célula do nosso corpo. Então, se levantar e o ar, assim como o corpo se levanta, o corpo se levanta, o corpo se levanta, o corpo se levanta. As você levanta, o corpo se levanta, o corpo se levanta, o corpo se levanta e o corpo se levanta. такая e por de e por абатando 3 e certamente em o ele آنے لگ اُٹھی مت اُٹھنے کا وچار کے میں پریت ہی کریں اس وچار ماتر سے شریر خلقہ لگنے لگتا ہے رفت انتظار سایدBER ساید ساید وبالتال ثانید حرب A intenção de descansar faz o seu corpo ficar mais pesado e a intenção de se levantar, se mover e fazer alguma coisa faz com que você se sinta mais leve. A vida é um equilíbrio de ambos, estabilidade e dinamismo e ação. E novamente apenas tenha a intenção de se levantar, mas não se levante. Apenas note que a energia está indo para cima e desafiando a gravidade. Fazendo você se sentir mais leve. Agora deixe ir e relaxe. Leve a sua mente para o acento. A mente abascutiu que o ar é cheia de energia. A mente pode se elevar como o ar e fluir como a água. Vamos tomar uma inspiração profunda. Segure o ar. E expire. Enquanto você expira, sente mais pesado no corpo. Isso é bom. Seianta apenas. A mente cabeça presta no corpo. Ensure. Entre as o corpo vai ficar mais forte, o corpo vai ficar mais forte, o corpo vai ficar com a própria tata, nós temos o corpo de santa, então é a descerada. Yoga é o equilíbrio entre descanso e atividade. Quando dormimos, nossa mente está totalmente com a terra e o elemento de água. Sempre que dormimos, nossa mente está com o elemento de água e a terra. O começo do descanso é a unidade com a terra e o elemento de água. E o despertar está associado ao elemento de água e fogo. Vamos prestar um pouco mais de atenção na nossa respiração agora. Vamos levar a nossa atenção ao topo da cabeça. A prana, a força vital é esse fogo. Tome consciência de cada célula do seu corpo. Sendo acendida e indo para cima neste exato momento. Vamos lá. 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 Na consciência da altura até o teto do ambiente onde estamos. A energia que é você está tocando o teto. A energia que está nos sentados, não se apresenta, apenas uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria. Não é para ouvir nada de forma intensa, apenas uma atenção gentil já é bom o suficiente. Então, você vai precisar de uma senha. Quando você estiver estando a senha, o que você está deslizando, você está deslizando a terra. E quando você vai deslizando, você está deslizando o rosto. E quando você está deslizando, você está deslizando. E quando você expira, você está se espalhando no chão, com essa ideia, vamos associar a nossa respiração com essa sensação na nossa mente. Associa a respiração com as sensações, que de qualquer forma estão aí. Você só vai colocar um pouco de atenção, não muito. Quando você inspira, você está levando a sua atenção ao teto. Quando você expira com um sorriso, você está indo ao chão e se espalhando aí com a água. A consciência está indo para cima como fogo, e ao voltar para baixo, ela se torna como água. Esse processo, qualquer sentimento desconfortável que venha, deixe que venha. Como esse é um processo de limpeza, alguma poeira aí debaixo do tapete pode surgir. Não se importa. Essas sensações e sentimentos só estão surgindo para ir embora. Então, deitchau e se dispersa deles. Sentimentos agradáveis são a nossa própria natureza. E os sentimentos desagradáveis, eles são uma distorção. Eles vêm e desaparecem. Neste momento, agradável ou desagradável. Seja neutro a todos eles. E deixe ir todos os seus esforços. Você está em equilíbrio perfeito neste momento. Você está em equilíbrio perfeito neste momento. Tome consciência do vasto espaço. Tome consciência do vasto espaço. Sim, você está em equilíbrio para todos os quatro elementos. Repose in yourself. Nós sempre nos sentimos, sempre nos sentimos, sempre nos sentimos, sempre nos sentimos. Mas em todos nós, eu sou, eu sou. A Consciousness is like a state in which all the energy... ...nossa consciência como um espaço de onde toda a energia, a energia feminina e masculina se mostram. O fogo e o ar, a água e a terra demonstram seu esplendor. Repouse nessa natureza. Se una a ela. Nesse momento, nada a fazer. Nada a saber. Nesse momento, nada a fazer. Nada a saber. Nesse momento, nada a saber. Nada a saber. Nada a saber. Mas tudo tudo está dentro. Tudo está dentro de você. Repouse no seu ser. Deixe ir toda a imaginação, como esta mulher não tem nada a fazer e não tem nada a saber de pessoas. Deixe ir todo o seu esforço, sem esforço, nenhum tipo de esforço. Deixe ir toda a imaginação, deixe ir toda a imaginação. Deixe ir toda a imaginação. Deixe ir toda a imaginação. Deixe ir até mesmo da intenção de meditar. Deixe ir toda a imaginação. Estabilidade absoluta. Deixe ir toda a imaginação. Aum Loka Samastha Sukhi Nubhavanti Samastha Sukhi Nubhavanti Aum 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 Lenta e gradualmente, também consciência do corpo e do ambiente. Note que neste momento você se sente aterrado e leve, em equilíbrio perfeito. Tome uma respiração profunda, segure o ar e expire e pode gentilmente abrir os olhos. Tome uma respiração profunda. Mais uma vez, inspire e expire. Tome consciência do seu corpo, do seu ambiente. E quando você se sentir pronto, completo, seu próprio tempo e ritmo, desde que os olhos se abram novamente. E aí, como foi a meditação hoje, lembrem que vocês sempre podem compartilhar com a gente, com seus comentários, as suas dúvidas, as suas experiências nas nossas mídias sociais. E um de nós vai entrar em contato com você, se for necessário, e te ajudar nesse processo de tomada de consciência. Lembrando, pessoal, que o nosso desafio detox, na verdade, não termina no sexto ou no sétimo dia. Ele começa no primeiro dia subsequente, que é quando a gente vai de verdade tomar a decisão de fazer melhores escolhas e de incorporar no nosso dia a dia essas dicas tão valiosas sobre yoga, respiração, alimentação, meditação. Muito bom estar aqui com vocês e a gente se vê amanhã. Forte abraço! Tchau, tchau.